Sr. Presidente da Câmara Municipal das Escolas de Rainha, Dr. Tinta Ferreira, a quem desde já começo por agradecer a sua hospitalidade e receptividade para que esta sessão hoje aqui possa decorrer. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal das Escolas de Rainha, Dr. Tinta Ferreira, a quem desde já começo por agradecer a sua hospitalidade e receptividade para que esta sessão hoje a vossas excelências nesta iniciativa e o incentivo manifestado desde que esta iniciativa começou a tomar forma. Agradeço a presença de todos e muito particularmente aos restantes membros da mesa, cuja presença muito nos honra e estimula na abertura deste seminário. Incêndios urbanos e industriais, novas abordagens, uma temática que a todos muito interessa. Gostaria também venho aqui de deixar uma palavra de agradecimento a todos os palestrantes pelos conhecimentos e experiências que hoje connosco aqui vão partilhar. Caros e caras bombeiras, a Escola Nacional Bombeiros congratula-se com a adesão massiva dos bombeiros a esta iniciativa, como se depreende pela ocupação desta magnífica sala, a esta iniciativa da Escola, tendo este espaço esgotado ainda antes do término do prazo para a realização das inscrições. Habitualmente e pessoalmente, penso que em excesso, associa-se a imagem dos bombeiros ao incêndio florestal. Certamente intervenções que permitem grandes planos de imagens, mas que constituem uma pequena porcentagem da atividade do dia-a-dia dos corpos de bombeiros. A problemática que hoje abordamos é uma das que mais preocupa a escola. Prova disto mesmo ao investimento que a escola tem vindo a fazer nesta área, não só através da disponibilização de uma infraestrutura da elite para a formação de bombeiros, com a construção de um novo campo de treinos, bem como a aposta em novos produtos formativos e pedagógicos. Pela primeira vez, em 2016, a Escola Nacional de Bombeiros estruturou uma formação específica em assíndios urbanos industriais nível 4, realizando nove cursos destinados a quadros de comando em regime de bi-learning. Se, no que diz respeito ao incêndio florestal, o que os bombeiros portugueses fazem e a forma como fazem, é reconhecido internacionalmente, nada temos a aprender com alguém. Poderiam afirmar que um dos primeiros fatores de sucesso na abordagem do problema dos incêndios urbanos industriais passa de forma incontornável pelo conhecimento. A temática que hoje vamos abordar é uma área em que devemos aprofundar o mesmo conhecimento, aperfeiçoar procedimentos e técnicas, aprender com a comunidade científica e com os países que vêm consolidando conhecimento há já muito tempo. Desta forma, se pode construir uma doutrina. Importa que os operacionais tenham toda a informação sobre o espaço onde atuam. Este saber é fundamental para a alocação e organização de meios e, muito particularmente, para a segurança daqueles que estão envolvidos no combate e para a de outros cujos bens se pretende defender. Os seus efeitos são de grande impacto, nomeadamente ao nível de vítimas mortais. Portugal tem uma média de cerca de cinco dezenas de mortos anualmente nesta área. Os números desta área, habitualmente não falámos deles. Mas posso-vos dizer que até o dia 20 de outubro, o nosso país registrou 3.872 ocorrências em incêndios urbanos, 563 ocorrências em incêndios industriais. E, portanto, dizia eu, este número de vítimas e estes números, habitualmente associadas a perdas de habitação, paralisação de empresas e ao que acresce por vezes desemprego, despesas desiguradoras, situações sociais delicadas, para não falar das perdas irreparáveis, quando falámos em núcleos históricos, património arquitetónico edificado, riscos ambientais, etc. No caso das indústrias, acresce frequentemente a questões colaterais, com matérias perigosas, nomeadamente substâncias químicas, tóxicas, corrosivas ou ainda radioativas, constituindo, muitas das vezes, autênticos desastres ambientais. Em suma, toda uma panóplia de ingredientes que obrigam a que a atuação dos bombeiros se caracterize por uma intervenção técnica altamente especializada e de elevado rigor. A preocupação com a inovação em matéria de formação, de forma a dar respostas adequadas, obriga a uma permanente disponibilidade para incorporarmos novos saberes, novas ideias e refletir pela análise das lições aprendidas. Quero agradecer a todos os responsáveis pelas apresentações, gente melhor que o país dispõe, e aos nossos colegas do Reino Unido e da Holanda, o Mark Abraham e o Ricardo Vior, sendo certo que os seus testemunhos de todos muito enriquecerão o nosso saber e teremos oportunidade de trocar ideias através do debate. Aproveito para informar que, da parte da tarde, isto não estava previsto no programa inicialmente, da parte da tarde, por volta das 16h30, iremos estar em direto com um companheiro nosso do Brasil, o engenheiro Rubano Pérez, simultaneamente o Almeiro, que coordenou o combate ao incêndio conhecido por Almoa nos tanques de combustível no Porto Santos, em São Paulo, e sendo este que durou nove dias com efeitos sociais e ambientais terríveis. Portanto, estaremos em direto e teremos a possibilidade de ver o que é que aconteceu e como é que foi a atuação. Formulo votos para que esta iniciativa da escola constitua uma mais-valia para todos os vós e dão também uma nota de que este tipo de iniciativas deverá continuar com alguma regularidade abordando outros tipos de temáticas. Termino com a promessa que a escola tudo fará para contribuir para o conhecimento do trabalho desenvolvido dos bombeiros de Portugal. Uma última nota, que é um agradecimento, para além do agradecimento que eu já fiz à Câmara Municipal das Escolas de Rainha, também queria fazer um agradecimento especial à Associação Monetária dos Bombeiros Voluntários das Escolas de Rainha e ao apoio prestado, bem como a duas empresas, neste caso este incêndio de Sabecega, também com muito colaboraram para a realização deste seminário. Meus caros, a este tema que hoje vamos abordar, espero que no final do dia sejamos todos aqui mais ricos. Bem-hajam pela vossa presença e obrigado.